Kia é na Pontuca, Pontuca é Kia! Olha, vou te dar uma dica interessante diretamente da Kia.ca, seu concessionário Kia para toda Curitiba e região. E aliás, até porque o Cárez é um carro interessante para quem tem família. Primeiro, para quem busca custo-benefício, um carro seguro, confortável. Quando se fala em segurança, são 12 airbags, Neuza? 12 pontos de airbags na Cárez. Muito bom, viu gente? Conforto ao extremo, toda uma tecnologia Kia que você já conhece. Agora, sete lugares. Exatamente. Gente, olha só, vou te mostrar a parte interna dele. Aliás, esse branco está sensacional. Olha o interior desse carro, que lindo. O interior caramelo, gente, é um carro lindo. A tampa traseira é muito fácil para você, cliente de ShopTour. E olha só o conforto, aqui se transforma em bancos, é isso? Exatamente, olha o espaço que você ganha de porta-malas. Aumenta o porta-malas ou transforma-se em banco, né, Neuza? Olha aqui, mais dois lugares. Gente, olha só que bacana. Dá para levar o filho, o genro, a sogra. Que bacana, isso cabe todo mundo, a família completa, viu? Preço promocional nessa unidade para cliente de ShopTour. Neuza, fala para a gente, quanto você faz esse cara, esse primeiro que chegar vai levar? 79.700 com toda essa tecnologia. Gente, que bacana. Corre para cá, então. Você tem um sim novo, quer dar compartilho de pagamento? Agilize-se aí, peça única com preço interessante para você. 79.700. Muito bom. Marechal Floriana, esquina com a Brasília de Berê. Exatamente. Telefone de vocês, qual é, Neuza? 3023 4002. Karens, preço promocional. Aqui é o ponto car.